Estive hoje na casinha que ela morava, eu não sabia que ela tinha se mudado Eu esperava meu amor vir me atender, bati de novo tudo em silêncio, tudo apagado Mas lá da rua alguém passando me gritou, está fechada e não mora mais ninguém Meu coração quase parou, eu quis morrer, porque a morte nesta hora ela não vem Ainda desprende, tornei bater mais uma vez Eu fiz a volta e lá nos fundos também bati Quando a vizinha me chamou pra me entregar A triste carta que me deixou de relir Sentei no poço, fiquei olhando tudo ao redor Cheio de mágoa, olhei na água, meu rosto eu vi Lá no portão, quando eu saía, olhei pra trás Parece que a casa também sofria, como eu sofri No meu violão, aonde eu fui buscar consolo Pra amenizar a solidão que me arrebata Eu sofro tanto violão, meu companheiro Fui desprezado e o desprezo quase mata E nesta noite, ou neste dia, ou nesta hora Ela escuta esta canção que eu fiz da carta Minha resposta resumir numa palavra Felicidades pra o teu coração ingrata Minha resposta resumir numa palavra Felicidades pra o teu coração ingrata